...desenvolvem há anos um drone que pode ajudar na recuperação de áreas degradadas. Os experimentos até agora foram muito satisfatórios e a ideia é utilizar o equipamento em áreas de pesquisa a partir do ano que vem. Que eles são bases de gravar imagens impressionantes, ah, isso a gente já sabe. Os drones mudaram nosso jeito de enxergar o mundo. Agora, aqueles também podem ser usados para ajudar no reflorestamento de áreas desmatadas e isso é novidade. Até para a gente aqui da universidade é um pouco novidade. Esse projeto surgiu com o Drone Core, que foi um engenheiro espanhol, e ele é bem famoso por disseminar a ideia do open source, um drone de código aberto. E no caso, a universidade, em parceria com o Ministério Público, conseguiu trazer ele para cá, para o Brasil, para fazer esse projeto com a gente. E aí nós, alunos, tivemos a oportunidade de aprender a construir esse drone do zero, desde a sua parte estrutural, da eletrônica, e também a gente aprendeu a calibrar ele, dar manutenção em si, se precisar. O projeto vem sendo desenvolvido por alunos da UFMT de Rondonópolis há sete anos. A aeronave é a primeira da América do Sul, construída exclusivamente para ser utilizada na recuperação ambiental. O drone usado no reflorestamento é um pouquinho diferente daqueles que a gente está acostumado a ver voando por aí. Este aqui é todo feito de madeira compensada, mede um metro e meio de diâmetro e pode pesar até 10 quilos. Ele tem autonomia de ficar de 15 a 20 minutos no ar e pode dispersar até 500 mil sementes por voo. O equipamento, controlado por sistema GPS, é guiado com a ajuda de um controle remoto. As imagens do drone são gravadas e entre os principais benefícios do uso dele no campo está a agilidade. Quantas pessoas no sol fazendo reflorestamento manual. Em algumas áreas de vista acesso também seria o drone importante para agilizar esse processo. Ao todo, para que o projeto saísse do papel, foi necessário um investimento de 15 mil reais. Os alunos ainda contaram com o auxílio deste engenheiro espanhol. Ele chegou na UFMT há cerca de dois meses e explicou que antes de serem dispersadas no ar, as sementes passam por um tratamento especial. Em verdade, como nós simplesmente jogamos as sementes na superfície da terra, é como se nós jogamos as sementes já enterradas. Con essa camada protectora, então, é preciso analizar por que as sementes morren. Será que morren por depredação? Será que morren porque tem uma seca muito grande? Então, pegamos esses factores e colocamos uma camada adicional, por exemplo, para a seca, colocamos argila, para que fiquem protegidas e que o sol não pegue direito em elas. Que tem depredação, então, que as formigas pegam as sementes, então colocamos alguns materiais, por exemplo, pimenta do reino ou outros materiais naturais que fazem de inibição para que os depredadores confundam as sementes e não queiram comer elas. Então, nós temos aqui uma espécie de reflorestamento de precisão. A gente consegue, por meio do GPS, ter um erro muito pequeno em termos do local onde as sementes caem. Lembrando também que nós fizemos oficinas aqui na UFR de peritização dessas sementes. Então, além do drone, nós temos sementes que estão preparadas para caírem no solo e aguardarem um tempo certo, digamos assim, para germinar, mesmo uma condição de baixa pluviosidade, uma condição de solo pobre em nutrientes. Em breve, os pesquisadores acreditam que o método também poderá ser aproveitado por produtores rurais, como, por exemplo, no plantio de pastagens e também de outras culturas. Nós temos aqui uma plataforma multifuncional. Então, esse drone tem a concepção original de ser utilizado para dispersão de sementes de plantas nativas, para recuperação, mas também ele pode ser utilizado para outras finalidades dentro de uma propriedade rural. Então, o proprietário rural ou uma empresa prestadora de serviços para propriedades rurais que se interessar por um equipamento como esse, pode utilizá-lo para diversas finalidades dentro da gestão da propriedade rural. E o MT Rural termina aqui uma semana bastante produtiva para você. Até domingo que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho